Fala galera, cheguei aqui no Brás e a missão hoje é encontrar roupas de festa, look de final de ano, com muito brilho, que vocês adoram, né? Já tô aqui, já vou direto numa loja aqui, que eu tenho certeza que tem, chama Pamelita Modas, e eu vou mostrar pra vocês. Olha como tá o Brás hoje. O Brás tá lotado, e a loja fica nesse shopping aqui. Estou aqui na loja Pamelita Modas, eles ficam localizados aqui na rua Vitor Hugo, número 605, no Shopping Valtier. Chegou calça-flair, chegou hein? Calça-flair até o 54, calça-flair no tamanho especial. Calça-flair por... Fala galera, hoje eu tô aqui na Pamelita Modas, e a Pamelita tem novidades, inclusive... Olha, olha você, louvista, essa brasileira, de todo o Brasil, você pode retirar pra essa aqui na loja, você fica com a aí, né? Vou mostrar os croppeds, os croppeds que eu tanto falei, que a mulherada ficou impressionada, são esses aqui. Olha a brilho, gente, olha isso aqui, cara, correntes, olha o detalhe da peça, peça bem trabalhada, excelente opção pra você que trabalha com revendas. Tem no dourado, tem no prata, tem com bojo, olha isso aqui com bojo, deixa eu mostrar como que é por dentro aqui. Olha aqui como que é por dentro. Olha isso aqui, gente, essa aqui tá muito em alta também, sai muito isso aqui. Eu vou perguntar preços agora, né? Moça, fala pra mim, preços desses aqui. Esses são R$80. São R$80. Os de cima também. Os de cima também são R$80, é tudo preço de atacado, tá gente? Lá R$75. R$75 desse aqui. Também R$75. Também R$75. Esse daqui R$75 também. R$75 também. E esse daqui R$60. E esses daqui R$60. Os de baixo são R$60. Olha o material disso aqui, gente. Olha isso aqui. Cara, é muito perfeito. Muito perfeito mesmo. E esses daqui de baixo? R$35. R$35. Tem mais, tá gente? Tem mais. Eles trabalham com modinha feminina aqui. Tem de todos os estilos, pra todos os gostos e pra todos os bolsos, tá? De bico. Esses de bico, tá quanto? R$80. R$80. E esses daqui? Esses daqui são de paitê, né? R$40. Crópedes tem vários aqui também. A mulherada tá usando muito desse aqui, ó. Tipo corcelete de bico também, né? Quanto saiu desse aqui? R$40. R$40. E esse outro corcelete? Também. Também R$40. Olha aqui, ó. Tem mais crópedes de bico. Esse aqui no paitê. Quanto tá esse? R$25. R$25. Com bojo. Tem outros crópedes ali, manga comprida também. Olha esses daqui, gente. Isso aqui tá super em alta. Só esse daqui no detalhe. Isso aqui é o quê? Sabe me dizer, moça? R$25. R$25. R$25 com bojo, tá? Deixa eu mostrar por dentro. Ó, tem regulador de alça também. R$25 apenas, tá? Tem várias cores. Olha esse aqui. Esse aqui também tá saindo muito, né? Olha isso aqui, gente. Olha como brilha esse. Quanto sai esse aqui, mulher? Esse sai R$40. R$40 apenas, tá, gente? R$40. Olha esse aqui. Esse aqui é novidade, né? Lançamento. Fala pra mim desse. Esse é R$90. R$90. Todas as peças aqui são tamanho único, né? Veste de um R$38, R$40. Tem algumas peças que vestem até R$42, mas aí vocês chamam eles no WhatsApp, tá? Esse aqui é o Instagram. Pamelita Underline Modas Underline Oficial, tá? Lá no Instagram, na Bill, tem o link na Bill que vai pra todos os WhatsApps dos vendedores, tá bom? Olha, esse aqui é o Instagram deles, tá? O endereço deles é no Shopping Valtier, loja 605, na rua Vitor Hugo Brás. Olha esse aqui. Fala pra mim o preço desse. R$80. R$80. Esse aqui, olha que modelinho, parecido com aquele lá, né? Quanto esse? R$90. R$90 esse aqui. Olha, tem esse aqui também. Olha esse aqui, gente. Conjuntinho. Maravilhoso. Quanto sai o conjunto? R$100 o conjunto. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui que tá tudo... Colocaram tudo aqui, ó. Puseram tudo aqui pra chamar a atenção. Quanto sai esse aqui? R$90 apenas. E aquele lá, aquele vermelho? R$80. R$80 o vermelho. E aquele branco lá? R$90. Mulher, tá lotado o braço aqui. Vai pra lá. E esse aqui tá quanto? Esse aqui é conjunto? Sim. Conjunto dourado e prato. Vamos mostrar aquele ali dentro? Olha esse aqui, gente. E esse aqui, mulher? R$130. Olha esse aqui, gente. Esse aqui é a última foto que tá lá. É o lançamento que chegou, né? Quanto sai esse? R$100. R$100 apenas. Olha esse aqui, gente. Quanto esse? R$100. R$100 também. Olha esse aqui, cara. Quanto? R$120. Olha esse. Meu Deus do céu. Quanto esse? Com esse detalhe em pedras. R$80 apenas. Deixa eu mostrar esse aqui de trás, ó. Olha esse aqui. Olha que lindo esse aqui. Quanto esse? R$120. Olha esse aqui, gente. Quanto esse aqui? R$90. R$90 apenas, gente. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. É tudo com alta qualidade. Tá, gente.